Essa vai ser a minha maior vigarice. Dá uma olhada aqui, viu? Com o que parece isso aqui, ó. Eu, quando era criança, quando eu era criança, me fizeram comer isso aqui porque eu achei que era chocolate. Eu vou fazer agora com o meu filho. Vamos ver se ele... se ele já tá ligeiro. Urielzinho! Nenêzinho do coração! Papai trouxe um pedacinho de chocolate pra você de casa. Não, agora você não vai me trollar, não. Não, não é trollando, não, Uriel. Ó! Ei, vida! Ó, Uriel. Vamos aí, Uriel. Tá esfarelando. Papai trouxe um pedacinho de chocolate. Como? Pode comer, é gostoso. Se eu não me enganar, é? Eu já conheço essa trollagem. Você já conhece essa trollagem? Sim! Não é trollagem, não. Era chocolate, cara. Conchalagem. Ei, mamãe! Você vai ver. Vamos pra ali. A mamãe vai lá na terra. Na terra, não. Você vai lá. Vai procurar um pra mim. E vai trazer que eu vou comer. Você vai ver, Urielzinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não tá pra ele. Ela vai lá. Vai lá procurar, fica lá. Fica aqui. Trouxemos de casa um chocolate de verdade. Olha aqui. Você nunca vai comer, porque é a terra. Você duvida, papai, comer? Duvido. Você nunca vai comer, porque é a terra. A terra. A terra. Pô, vamos ver, viu? A mamãe tá trazendo. Eu vou comer. Eu vou te ajudar. Eu vou comer. A mamãe tá trazendo. Você duvida, papai, comer? Eu duvido. Você duvida? Eu vou comer, ó. Não. Papai tá comendo. É terra. Valeu. Eu vi. Você tá fazendo assim. Tá geloível, horrível. Como, Matheus, come. Come um pedacinho. Tem coragem. Cria coragem. Come, vai. Cria coragem. É terra. Você disse que é terra. Come. Não, Matheus. Não, dizendo que não é terra. Eu vou buscar mais pra nós. Eu vou buscar mais. Eu vou buscar mais, viu? Não, só um pouquinho. Só um pouquinho agora, viu? É segredo aí da natureza. Come rápido. Come. Fecha os olhos. Que nem papai. Come. Fecha os olhos. Come que nem papai que vira chocolate, ó. Vai, vai. Confia. 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 Ó. Papai comeu. Papai comeu. Enganei você de novo. Enganei. Enganei. Enganei você de novo. 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 Enganei você de novo.